É isso aí pessoal, é a Rádio Multiquêmio. Pessoal, você tá vendo esse rapaz aí na tela, né gente? Esse rapaz, pessoal, ele chama Alessandro, pessoal, e ele trabalhava num bar lá na... Um botequinho, né gente? Um botequinho lá na... em Minas Gerais, pessoal, na região da Pampulha, tá pessoal? E... começou a falar mal da comunidade negra, pessoal, da raça negra, tá pessoal? Pessoal, criticou a libertação dos escravos, tá pessoal? E falou um monte de barbaridade que você vai ver aí na frente. O Ministério Público de Minas Gerais tá acompanhando o caso e vai ver, pessoal, quais os crimes que esse rapaz cometeu, pessoal. Entendeu? Eu acho que tá muito claro, gente. Eu acho que tá muito claro, tá pessoal? Isso aí não pode ficar barato não. É a Rádio Multiquêmio. Muito obrigado. Tchau, gente. É, rapaz, trabalhar em bar não é fácil não, viu? Tem que aturar cada um, ó. Maldita princesa Isabel que assinou aquela leáurea pra acabar com a escravidão. Ô, preto tem que entrar no chicote no tronco mesmo, rapaz. Não tem conversa não. Ai, ai. Se esse preto tem razão pra reclamar de porra de copo, tem que tomar água do vaso, essa desgraça. Vai lá pro cê, viu? Eu tinha que ter vivido na época dos barões. Cortar essa raça toda no chicote. Amarrar no tronco e chicote estralando o ombro. Amarrar dentro da casa de ferro, deixar o dia inteiro no sol esses demônios. Vai lá pro cê, viu? Eu tenho que aturar macaca aqui, me encher o saco. Toma.